Pessoal, Arby versus Dukoff, ok? Arby 7, 2,29 milímetros de abertura, Dukoff D9, 2,29, ok? Então vamos lá. Será qual que vai ter o som mais bonito no Yamaha 62? Então, vamos de teste. Dukoff D9, 2,29, ok? Dukoff D9, 2,29, ok? Arby 7, vamos lá, mesma frase, vamos lá. Dukoff D9, 2,29, ok? 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 Dukoff D9, ok? Dukoff D9, ok? Dukoff D9, 2,29, ok? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.